Resumo, vai encostar aí. Resolver sua caminhada, certo? Sim, rapaz, eu vou dar melhor. Calma, calma, calma. Oi, filho. Cadê você? Mãe? Não, Fabrício. É o Neymar. Onde você tá, filho? Eu não falei que ia usar o carro hoje? Ah, mãe, agora não. Eu não falei pra senhora que eu ia resolver uma caminhada aqui na quebrada? Ô, menino, você acha que tá falando com quem? Você fala comigo direito, senão você vai ficar sem janta, viu? E aí, meu, tu? Tá dando risada do quê? Foi, amor. Ó, dá uma segurada na emoção aí, mano. Desculpa, irmão. Pode prosseguir as ideias, desculpa. Ô, mãe. Fala rápido aí, por favor. Tá no Viva Voz aqui. Ah, tá com vergonha de mim, é? Nossa, mãe, que isso? Tem disposição pra conduzir as ideias na rua, mas não tem pra lavar uma louça? Trouxa de quem tem respeito por você ainda, porque eu já desisti. E aí, meu truto? Qual que é a fita? Já tá no problema, tá dando risadinha aí? Não, não, eu estou. Pô, tá achando que o bagulho é brincadeira? Não, eu estou. Play center agora? Não foi essa educação que eu te dei. Tá bom, mãe, tá bom. Vou levar seu carro aí, tá? Daqui 10 minutos eu estou em casa. Deixa eu dar tchau pros seus amigos. Pô, fala sério, né, mãe? Você acha que eu tenho o dia todo, menino, pra ficar pendurada nesse telefone com você? Vai logo. Aí, dá um salve. Tchau, tia. Fica com Deus, tia. Tchau, meninos. Deus abençoe. Ah, Diego, manda um beijo pra Marta. Fala que eu devolvo os top-wour dela essa semana. Avisou sim, tia. Um abraço, tá? Fica com Deus. Agora desliga essa porra. Então, vamos resolver essa caminhada aí da melhor forma, certo, mano? É a melhor forma, irmão, pra ficar melhor aí pra todo mundo. Ó, mas não vem dando trabalho pra nós de novo, que você sabe como funciona, certo? Não vai mais errar, meu irmão. Sai fora aí, mete macho aí, falou? Sai fora, rapaziada. Certo? E aí, fi? E aí, fi? Chega aí, chega aí. Chega aí. Como é que faz pra mim dobar uma camiseta? Fica aí, fi? Sabe dobrar mesmo, né? Ah, foi. Sei, pai. Tá ligado, cuzão. Aqui eu manjo. Já trampei em shopping, papai. Mano, lá em casa é a mesma fita. Minha mãe embaça. Mano, é tudo igual, né? Foda. Vai demorar isso aí? Não, já era, rapidinho, ó. E aí? Aqui depende do tamanho do seu armário. Aí você vê como é que você coloca lá. Da hora. Fechou? Fechou, valeu. Vamos juntos. Vamos juntos, cara.